Música Olá amigos do Aragá, trazendo informações diretamente do Legislativo aqui de Pato Branco um projeto que já foi a votação ano passado, que volta à tona a questão de mudar a data de comemoração da aniversária aqui do município de Pato Branco nós vamos conversar nesse momento com o vereador Osmar Braun do PR que vai nos falar que é o autor desse projeto que visa então alterar essa data como é o procedimento a partir desse ano 2011, vereador? o procedimento é o mesmo do ano passado, nós vamos voltar a cargo com o projeto porque nós acreditamos que de fato para o comércio de Pato Branco seria melhor antecipar para o dia 14 de novembro, uma vez que dia 14 de dezembro é apenas 10 dias antes do Natal, então um feriado 10 dias antes do Natal é complicado sempre atrapalha, mesmo porque nesse dia todos sabem que alguns estabelecimentos abrem outros não abrem, acaba ficando um ponto facultativo, então fica ruim para todo mundo então como Pato Branco foi criado mesmo por Bento Munhoz da Rocha em 14 de novembro de 1951, 14 de novembro então essa que é a data de aniversário e não a data de 14 de dezembro de 1952 quando foi a posse do primeiro prefeito então esse argumento histórico nos ajuda a um argumento comercial que é um argumento para a economia de Pato Branco, importante para a economia de Pato Branco então por isso nós estamos voltando com o projeto nesse ano de 2011 para que os pares aqui na Câmara analisem junto conosco para que nós possamos então fazer essa alteração, fazer esse resgate histórico e econômico para Pato Branco Inclusive vereador, essa data coincide com o aniversário de outros municípios inclusive aqui da nossa região sudeste? Eu fui procurado já nesse início do ano por Cascavel, Francisco Beltrão, Coronel Vivida várias câmaras estão entrando conosco nessa luta, levantando essa bandeira junto conosco inclusive em Cascavel então nós estaremos, já enviei o nosso projeto aqui de Pato Branco para Francisco Beltrão e Cascavel para que eles lá no movimento junto com a Câmara também consigam fazer essa alteração em benefício dos municípios que eu citei Esse projeto foi votação ano passado, deve ir à pauta logo? Na verdade ele não veio nem a plenário as comissões deram pareceres contrários e ele não veio à plenária mas agora em uma conversa com os vereadores vários vereadores já estão cientes de que é importante é tão importante que esses outros municípios alguns até maiores de Pato Branco já estão dando esforços para que isso aconteça também em outras cidades do sudeste do Paraná e oeste do Paraná também A preocupação também em ouvir a opinião da população, vereador? Eu acho que há eu tenho sido procurado principalmente pelo comércio patobranquense e me cobrando isso porque há dois anos já que nós tentamos fazer isso e não conseguimos dar essa volta mas cada vez está aumentando mais o número de pessoas que querem essa alteração, essa mudança então eu sinto que agora é o momento além da população de Pato Branco, o comércio patobranquense querer a prova que isso é positivo que outros municípios estão entrando nessa luta também